Faço Nova Todas as Coisas Eu hoje te dou vida nova, renovo em ti o amor Te dou uma nova esperança, tudo que era velho passou Eu hoje te dou vida nova, renovo em ti o amor Te dou uma nova esperança, tudo que era velho passou Que faço Nova Todas as Coisas 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 Celebrai a Cristo, celebrai Celebrai a Cristo, celebrai Celebrai a Cristo, celebrai Celebrai a Cristo, celebrai Ressuscitou, ressuscitou, ele vive para sempre Ressuscitou, ressuscitou, ele vive para sempre Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou, ele vive para sempre Vamos celebrar, vamos celebrar Ressuscitou o Senhor Celebrai a Cristo, celebrai Celebrai a Cristo, celebrai Celebrai a Cristo, celebrai E vem com fé! Celebrai a Cristo, celebrai